Fala rapaziada, sou o Brânio Mariano e mano, seguinte, tô começando esse vídeo dentro do carro, mas eu já vou parar o carro ali agora pra mostrar pra vocês o que aconteceu Eu tô voltando agora da Elo House, tava voltando de casa e infelizmente tá chovendo bastante, aconteceu o pior mano, eu bati o carro, tá? Eu tô conseguindo andar com ele ainda, vou chegar pelo menos até lá em casa pra tentar mostrar pra vocês como foi, né? Eu tô parado no sinal agora, mas assim que eu chego em casa eu vou mostrar pra vocês direitinho detalhadamente como foi e contar como foi também E tem que contar pra galera, né? Pro Reinaldo, pra minha namorada, enfim, assim que eu chegar lá em casa eu volto com vocês Rapaziada, cheguei aqui em casa e olha o prejuízo mano, eu não sei nem o que é isso aqui ó, que tá aqui embaixo Se quebrou ali dentro também, mas olha, soltou totalmente aqui o para-choque do carro, amassou aqui também, tá vendo? Muito triste mesmo porque, mano, tava voltando da Elo, já tô resolvendo um monte de coisa, vou ter que voltar lá no apartamento antigo Pra deixar uma chave lá com a chave com eles, né? E aí eu bato o carro na vinda, mano, sério, isso me deixou muito triste A Natália nem tá sabendo ainda, não sei nem como que eu vou contar pra ela É... mas eu vou contar, né, mano? Eu vou... quando eu chegar lá em cima eu conto Eu vou só levar umas coisas ali ainda, tá dando pra andar com o carro ainda, então vou continuar com ele Vou levar umas coisas ali agora, a chave, e quando eu voltar eu conto pra Natália e quero ver qual vai ser a reação dela, mano Porque, sério, foi uma batida tensa, mano O carro da frente freou, só que era uma senhora E ela freou muito do nada, ela freou muito forte, entendeu? E aí acabou que eu não consegui frear a tempo Eu nem tava rápido, a gente nem tava rápido, pra vocês terem uma ideia Nenhum de nós dois Nenhum de nós dois Foi muito rápido, tipo assim, que aconteceu É... aí ela deu uma freadona Tanto que não bateu muito forte, não estragou nada no carro dela Não amassou o carro dela nem nada O carro dela ficou intacto, perfeito Só o meu que soltou essa parte Essa peça, se eu não me engano, ela já tava soltando Então, menos mal, né? Mas enfim, ó Vou resolver as coisas aqui E assim que tiver tudo resolvido, eu volto com vocês pra gente contar pra Natália o que aconteceu Rapaziada, mudança de planos Vou ficar aqui mesmo A Natália já tá vindo pra abrir a porta pra mim E eu vou contar pra ela, mano Olha só Ela vai vir aqui porque a porta aqui da garagem tem que ter... Precisa de um negócio Sabe? Pra abrir a chave E eu não tô com a chave Então eu pedi ela pra vir abrir pra mim pra eu conseguir subir Mas ao invés de eu subir Eu já vou aproveitar que ela vai vir buscar Aqui embaixo na garagem E vou falar pra ela ir lá ver o carro, entendeu? Porque aí ela já vai ver que o carro tá batido Eu já consigo ao mesmo tempo Que eu vou contar Eu já vou até mostrar o carro também Pra ela Pra que não tenha nem dúvidas, né? Ela já consiga ver de uma vez o carro batido, mano Eu não tô acreditando que eu bati o carro De verdade Eu tô assim Sem acreditar, mano Como que eu fui bater esse carro? O problema é que Foi muito fraco, mano Foi muito Foi uma batidinha de nada Só que ao mesmo tempo Deu um dano alto, sabe? No meu carro, na frente Na parte da frente Aquela parte já tava meio solta Então Eu acho que isso só piorou, né? Eu acho que acabou de soltar E deu uma amassadinha na parte de cima também Isso provavelmente vai ficar caro, mano Vai ficar caro pra arrumar Mas fazer o que, né? Tem que arrumar Não tem opção Ela vai aparecer aqui de dentro, ó Olha ali, ó Olha ela aí Abre pra mim, meu bem Você não falou que ia dormir lá, né, não? É, mas é porque eu tive que resolver umas coisas Então eu tive que voltar Não volte Deixa eu te falar Vem cá, eu preciso te mostrar uma coisa Traz a chave, tá com a chave? Vem Vem cá O que que você fez? Ó Foi sem querer Bateu o carro Bati Nossa Foi sem querer Tá, meu bem Vem Tá falando sério? Tô falando sério Deixa eu ligar o flash, peraí Não, amor Não tô achando graça Eu também não, véi Eu tô rindo de... Sabe quando você ri de nervoso? Você tá bem? Eu tô bem Olha aqui na frente do carro, olha Ai, meu Deus do céu Olha aí Nossa senhora Soltou tudo aqui, ó Amor, o que que você arrumou? Soltou até a peça daqui, ó Soltou também, amassou aqui, ó Para, eu tô rindo de nervosa Eu também Eu tô com vontade de... Eu não tô acreditando Bati o carro Por que que você bateu? Como que aconteceu? Então O cara da frente freio Vamos fazer... Exatamente Vamos fazer o seguinte A gente vai lá pra cima e eu te conto com mais calma Não, peraí Deixa eu ver Eu preciso tomar uma água Eu tô nervoso, sério Eu tô ainda, assim, em choque com tudo que aconteceu Vamos lá Tomar uma água Eu sei que foi uma confusão Parando o carro no meio da rua Foi onde? Foi lá perto? Loucura Não, foi lá perto da Elo Eu tava voltando da Elo House Meu Deus do céu Vamos voltar pra casa logo Rapaziada, cheguei aqui em casa Nem contei ainda pra Natália direito o que aconteceu Eu vou contar em detalhes Junto com vocês aqui, tá? Pra vocês verem também Que aí eu preciso dar uma explicação só Uma explicação pra ela e uma explicação pra vocês Eu até deitei aqui no sofá, mano Porque agora minha cabeça começou até a doer Tô nervoso, mano Imagina o dinheiro que eu vou ter que gastar Porque, querendo ou não, eu bati Então eu vou ter que pagar o meu carro Vou ter que pagar o carro da mulher Até que o carro da mulher não deu dano nenhum, entendeu? Mas se tivesse dado dano, eu teria que pagar Mas como não aconteceu nada Pelo menos o meu, né? Eu vou ter que pagar Vou ter que deixar uns dois dias sem usar Na mecânica pra arrumar, mano A Natália tá até trazendo água pra mim Ô Zé, juro, eu tô triste Só que eu não consigo, quando eu fico séria Eu não consigo rir Eu falei com o Brenner Ainda bem que eu não tava dentro do carro Que eu ia afobar mais ele ainda Que ele já ia tá apavorado Ele sabe como passou A situação, o que que foi na hora A gente tem que parar no carro E tem que descer E olhar os danos E peça caída no chão, na rua Meu Deus do céu Juro, eu ia ficar desesperada É uma situação que eu não desejo pra ninguém De verdade Assim Eu vou pagar as coisas do carro Vou ter que deixar tudo certinho Graças a Deus Eu tenho condição de pagar o carro De arrumar o que tiver que arrumar E tudo mais Mas agora você imagina se fosse uma pessoa Que tá passando por uma situação financeira Ruim E o carro é usado pro trabalho dela Ela tá sem grana Tá custando apagar as coisas dela E ela bate o carro Ela vai ter que pagar o carro dela E o carro dos outros Aí as vezes ela não paga o carro dela Deixa quebrado mesmo Porque né Tá sem dinheiro Mas ela é obrigada a pagar o carro Da pessoa que ela bateu Entendeu? Então eu tô mais assustado Sabe? Eu tô assustado pela situação Claro que eu tô triste também Porque eu vou ter que pagar né O conserto do carro Mas eu tô mais assustado com a situação Sabe? De ter batido o carro A senhora que eu bati o carro Ela foi super gente boa Super compreensível Ela mesma falou Ó Não deu nada no meu Tá? Graças a Deus Não aconteceu nada com o meu Eu pedi desculpa pra ela Na hora lá E tudo mais Falei É complicado rapaziada Chuva e trânsito É complicado E foi isso amor Eu tava indo do nada Vou te contar mais ou menos Como é que foi Eu tava indo E aí eu ia virar pra rua da direita E aí eu olhando no retrovisor Pra rua da direita E ao mesmo tempo olhando pra frente né Só que aí Eu olhei pro retrovisor Pra ir pra direita Veio um carro Eu não fui Quando eu olhei pra frente A mulher parou do nada Entendeu? Eu não sei se tinha outro carro na frente Se apareceu algum animal na frente Alguma coisa assim né Mas ela teve que parar Só que ela parou E como tava na descida E na chuva Meu carro não conseguiu parar Aí pá Bateu Na traseira do carro dela Mano Véi Que situação Vamos pensar pelo lado positivo Que os dois tão bem Que o impacto deve ter sido forte O carro ficou bem coisa Pra Soltou ali a parte toda da frente Graças a Deus assim Foi só o carro O dano foi só no carro né Não aconteceu nada comigo Não aconteceu nada com a moça Foi tudo muito tranquilo Mas mano Foi tenso Eu na verdade Tô sentindo um pouco de dor Aqui atrás Porque no impacto Eu fiz assim Entendeu? Acabei de sair Aí eu tô sentindo um pouco de dor Ela acha Oh meu Deus Gente Espera aí né Ele é assim Quando ele fala Que tá sentindo dor Pra qualquer pessoa Ele fala normal Agora pra mim Ele faz um drama Não é drama É porque realmente Tô sentindo Eu sei Você tá sentindo dor Fazer o que né Ah lá Tem ninguém pra cuidar de mim Ai ai Oh meu bem Enfim rapaziada Ó Vou ver o que eu faço aqui agora Vou ligar pro meu pai Vou contar pra ele Não liga pro telefone Ele que me ajuda Ele que me ajuda nessas coisas todas Ele que conhece mais de carro do que eu Vou ligar pra ele Vou contar E quero ver qual é a reação dele também Eu já não vou gravar a reação dele Pra o privacidade mesmo Rapaziada Liguei pro meu pai Contei pra ele Meu pai é É incrível cara Meu pai é incrível Já vai vir me ajudar Já vai olhar um lugar Pra eu levar o carro Já pra consertar Sério Não sei o que que eu seria de mim Da minha vida Sem o meu pai De verdade Até aqui em casa mesmo Tudo ele me ajuda Meu pai Minha mãe Minha mãe assim Sempre se dispôs a fazer o que precisar Eu amo muito meu pai e minha mãe Eles são incríveis Tô falando isso aqui pra deixar já registrado Eu amo meu pai e minha mãe E sem eles Eu nunca seria o que eu sou hoje Eu nunca teria o que eu tenho hoje Nunca saberia nem o que fazer Entendeu direito É Foi bom demais ter ligado pra ele Contado isso pra ele E agora meu amor Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E ver Tá descansada né Vou dar uma descansada na mente Principalmente E ver o que que eu faço com esse carro É isso rapaziada Até o próximo vídeo E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho